E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. A gente ainda manda bem, né? Fala meus amores, mais um vídeo de RoboSix. Deixa o like, deixa o like. Não esquece de compartilhar no Facebook e no Instagram. O Instagram foi foda. Tô vendo a card de cena aqui. Ae, só sei que aquele bichão grande é foda. É difícil, vamos matar ele. Eu vou de Buckzão, tá ligado? Não sei se tem o Buckzão na parada, tem? Tô ligado, não tem. O gráfico tá bonito aqui da card de cena, hein cara? Se não tiverem assintomáticos, não de jeito nenhum. Se começar a pôr pacientes que parecem estar bem, sim, inclusive. Vai quebrar a quarentena. Me ajuda! E aí, cara. . 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 Não, não toca nele. Não tenho jurisdição operacional. Tente convencer esses caras. A gente não é o inimigo. Mesmo se não for terrorismo, vão precisar da gente. Manda o Termite, o Dock, e vou precisar de um dos cursos. Depois explico. E Six, preciso pra já ou vai ser tarde demais. É, parceiro, é isso aí. Demorou. Quem tá comigo aqui, ó. Bandragon e o Luquinhos. Fala aí, galera, beleza? Pessoal... Pensei que vocês dormiram aí com a seguinte cena aí, que só eu assisti, cara. Cê é maluco. Tá, beleza. Olha só, a gente vai jogar aqui o Outbreak, claro. E vamo que vamo. Desde já, já compartilha esse vídeo aí pra ajudar na divulgação do canal. Valeu? E se você não for inscrito ao canal ainda, mano, dá aquele voto de confiança. Se inscreve aí. Valeu? Demorou? Tamo junto? E como é que bota aqui, galera, o Outbreak? Eu tenho que botar na... Cadê? Pera aí. Ué, gente, eu tinha... Ah, beleza. Modo normal. Vamo lá. Então vamo que vamo, hein. Vou dar um corte aqui, galera. Quando chegar na partida eu volto. Valeu? Fui! A doutora McIntosh está escondida no laboratório de serologia sem comunicação. Vão para o local dela sem que possível. Tá verona. Vamo ver comoinsonkin que é rafa. Eu sintoτα aí, o bota. Ah, eu já pegueu aqui. Oh, meu amigo. É rafa. Ah, aqui não tá com delay não. Lá no TTS, quando eu fiz, tava com delay, mano. Só tinha servidor gringo. Pode pegar a município. O cara esquerdo. Cara, eu vou diminuir um pouco esse som do jogo, senão vocês não vão conseguir me ouvir, mano. Vamos embora. Então galera, essa atualização que ela tá disponível aí pra Xbox One. O que? Vai abrir pra escutar a parada você. Aqui. Valeu. Meu Deus. Chuta que é macumba, garoto. Vamos. Então galera, como eu estava falando... Tô preso na parada aqui muito doido. É isso eu tô vendo, cara. Essa atualização ela tá disponível aí pra nova geração, né, que é Xbox One. TS4. EPC. Vamos que vamos. Caraca palestra. Que troça é esse, cara? Que tá aparecendo no chão aí, Neil? Que isso, mano. Não lembro de ter visto aquele bagulho ali, não. Tá, vamos pegar aqui munição. Ah, munição tem em munição pra caraca. Mundo... Será que a gente tem que avançar, mano? Ah, pode ir para a área. Matou, matou? Tem que pegar aqui a energia agora, né mano? Tem que ir de médico. Reposição, ok? Tem que pegar aqui. Refio bem aqui. Tá, beleza, bora. Quer quebrar a porta? Quebra não, Zupeta. Tem um bagulho para apertar aqui, ó. Tchau, fica aí, Luquinha. Fica aí. Fica aí, Luquinha. Ué, como é que você passou perto da porta? Você virou mágico agora? Eu sou o bichão. Que isso, cara? Sabe o que acha desse superpoder, não? É porque ela é muito rápida, cara. Ah, tá maluco. Evolve a munição! É porque eu vou superpar para perceber o Zumbi! É a hora de chegar! Não, não, nossa, agora... A RING nem me deixou cera. Não, não, eu joguei pra ver se o Zumbi fica cego também. A doutora deve estar perto. As balas nunca são demais. Ok, ok. 588 munições. Localização concluída. Tem que pegar reforço. Cadê ele? Estou aqui para te ajudar. O que conseguiu? Agora é mesmo. Você está jogando nada? Não precisa precisar sair daqui logo. Chorou Bebel. Inimigos estão chegando aí. Protejam a doutora a qualquer custo. Protejam a doutora aí. Como é que reforça? Olha isso. Estou até esquecendo o joguinho. Estou até esquecendo o joguinho. Vou roubar a kill. Certo, vou roubar a kill. Me perguntaram se fogamigo pega. Fogamigo não pega aqui. Está de boa. A tchampa passa na mão. O que é isso? O cara é legal, mas é muito bicho, velho. Olha o doutor, olha o doutor. Levou? Eita aí! Caraca! Caraca, aquela... Eu caí, eu caí. Levantou. Valeu. Valeu nada. Não, eu caí. Atenção máxima. No final de tudo vai ter que pagar o milkshake pra mim, ó. Olha, é muito zumbi, mano. Tá maluco, velho. Não, eu caí. Vamos lá. Tem primeiros socorros. Sextado, Jogando. Mantenha o adotor a salvo. Eita, Freudo. Cara, tem um grandão aqui, mano. Tem um grandão, velho. Mano, tem um grandão, hein? Estou repondo carregadores. Mano, tem um grandão, hein? Toma cuidado, hein? O Bandraga tá indo aí, cara? Tem que detirar nas costas dele. Eu tô ligado. Vou cegar, vou cegar. Olha ou não? Ele é blindado, mano. Tem que detirar nas costas dele. Tem um buraco na costa dele. Eu vou chamar ele pra mim, ó. Ó, nada ali, nada. Tem um buraco na costa dele. Vai, depressa! Não aguenta aí. Tô corando aí, mano. Tô corando aí pra mim parar aqui, ó. Socorrendo aliado. Tem que ficar junhando na dobrada aqui, mano. Olha lá, olha lá. Encarrega! Encarrega! Levanta! Não aguenta ele. Tá ligando na dor toda aí, hein? Não, não, não. Esse garoto é muito cheiro, mano. Ah! Ah! vai 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 meu filho me ajuda vagabundo Caraca, que torrado que eu tomei Mano, é muito bicho, velho Caraca, é chapelano Boa, clã Caraca, é só esse Não tá isso certo Tô indo Inimigo centralizado, continuem a recuperação Tô com 10 de vida Tô recarregando Corre É, abastecimento ok Retornando Pra onde agora? Pra lá Pra lá, pra lá, Thiago Pra lá, pra lá Ah tá Que isso, mano É moda, é muito tenso, velho Não se mexe, velho Vem comigo Vai na frente Vai na frente Cadê ele? Cadê ele? Recarregando munição Vai mais rápido Não se muda Não se muda Vem cuidar de você Revolta os carregadores Ah, mano Ah, mano, ele morreu Tá mutado aí, Bandrai Comigo Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora Vem pra onde? Vem, vem Vambora, vambora, vambora Boa Boa Eu vou fazer o seguinte, Lucas Eu vou ficando por aqui Quem quiser ver mais Outbreak Cara, a continuação Só deixar nos comentários aí Valeu? Então, Lucas, obrigado pela companhia Bandraga Tamo junto Galera Agradeço a companhia de geral Quem gostou do vídeo E quer ver mais Como dito Só deixar nos comentários Valeu? Não se esqueça de compartilhar Pra ajudar na divulgação E quem não for inscrito ao canal ainda Daquela moral Se inscreve aí, valeu? Tamo junto Forte abraço Um beijo no coração de todos Até a próxima E fui, garoto Uh! Valeu Valeu